Olha Ledinha, que delicinha! Olha, bolo de milho gostoso, muito gostoso! Olha, Leda, olha, tu não vai comer! Tô fazendo um bolo de milho. Aqui tá os ingredientes, meia margarina, três ovos, três xícaras de açúcar e aqui ó, meio flocão, tá vendo? Aí eu boto pra ficar, amolecer na água, pra depois fazer. Aí agora eu vou bater aqui e depois eu mostro pra vocês. Tá vendo? Aqui eu dou uma mexidinha, pra depois ir pra batedeira. Isso vai bater. Ó, vou colocar metade da farinha do trigo. Essa não tem fermento não, porque eu vou colocar o fermento depois. Aí você coloca a quantidade de fermento, duas colheres de sopa. Se você quiser aqui querer essa menos, não coloca tudo. Aí agora eu vou colocar a massa. Aqui ó, a massa de milho, ó. Tá vendo? Vixe, que a vazia tá pequena, não vai caber o leite. Aí vai ter que botar aqui e botar o leite, tá vendo? Tô achando que não vai caber. Muitos! Aí coloca uma pitada de sal. Aí coloca o leite aqui, mexe e vai pro forno. A assadeira já tá untada, ali o forno tem que ser a 180 graus. Já tá ali aquecendo. Ih, não vai caber. Tá vendo? Não vai caber. Vou ter que passar pra outra vasilha. Aí ó, vou passar pra outra. Aqui ó. Vixe, parece que é essa mesma folha. Vem aqui. Olha. Marcada. Olha. Tá boa. Tá um bolo de tamanho tão grande. Tá vendo? A vasilha da batedeira foi pequena. Essa aqui é porque o bolo, eu faço sempre um bolo grande assim. Porque eu divido, ó. Minha família mora perto, minha mãe, minha irmã. Eu sempre tiro um pedacinho pra um, um pedacinho pra outro. E sempre que eu faço tem que ser grande. Porque aí dá pra todo mundo. Ó, o leite. O leite tá aqui, ó. Aqui é a nata do leite, ó. Que delícia. Tá vendo? Pronto. Agora dá uma mexidinha. De leve. Tá tampando aqui embaixo. Não vai ficar ralado isso aqui. Tá vendo? Aí vai mais leite. Aí vai mais leite. Você vai botando leite até a hora de amolecer. Porque aqui tá muito cheio. Eu tive que trocar pra outra vasilha. Tá vendo? Aí. Ó. Aí vai. Aí bota aqui, ó. Tá com fermento. Já vai pra assadeira. Tá vendo como ficou? Embelezura. Aqui, ó. Ó, com massa. Aqui é grossa, assim. Que é de milho. Quando assar, eu mostro pra vocês. Como ficou, viu? A gente tá aqui pra tomar com café. É uma delícia. Você pode colocar leite de coco. O próprio coco ralado que eu não pode colocar. Eu não. Eu gosto dele de mais simples. Tá vendo? Aí. Pra tomar café é ótimo. Aqui. Aí vocês se inscrevam. Meu canal tá fraco. Por falta de ideia, tá vendo? Por falta de ideia, tá vendo? Não sei o que tá acontecendo comigo. Não sei. Deu um branco. Eu não conseguisse fazer mais nada. Mas é aí. De vez em quando, quando aparece alguma coisa, eu coloco pra vocês. Viu? Obrigada, gente. Ó, gente, o bolo. Ficou massinho. Ó, pra isso, ó. Bem massinho. Mas tá uma delícia mesmo. Isso aqui pra tomar café, ó. Muito bom. Ó, muito mesmo. Curtam, gente. Ó, que se vocês, vocês, vocês tem uma receitinha aqui, ó. Tá vendo? Muito bom. Muito bom.